Bom dia para o jogo sempre Roberto Feijó, olha aí A população fazendo amarelinha aqui, pulando o lixo para chegar até o metrô que está logo ali E a lixeira está ali no poste, e a lixeira está ali no poste, mas alguém revirando o lixo Deixa aqui na Roberto Feijó, é todo dia, pode conferir